Olá pessoal, meu nome é Carol Espera, estou de gerente na cidade de Tarumã, aqui no Cicred. Na realidade, estamos passando hoje aqui para convidá-los a vir a conhecer a nossa agência, que está recém-inaugurada. Iniciamos aqui com a nossa casa nova na cidade de Tarumã, estado de São Paulo, agora em dezembro. Estamos com toda essa infraestrutura para acolher você, nosso associado, e aqueles que ainda virão. Estamos agora, iniciamos com a campanha, é poupança premiada, onde ao decorrer do ano vão ser 2 milhões e meio em prêmios. Então queremos convidar toda a população, não só tarumãense, mas de toda a região, Florínia, Cruzália, Assis, Palmital, Candidomota, Maracai, para estar procurando também as suas agências e se cadastrando na poupança premiada, porque que delícia se esse prêmio sai, né? Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri